E a gente observa o mercado chegando, chegando, né? Como o N26, o Eubank com Mastercard Black, Rico Corretora, Ágora. E vocês se perguntam assim, Leandro, não é muito cartão de crédito para o Brasil? Pela população que nós temos, não é muito cartão de crédito? Eu vou responder vocês com uma pergunta. Vem aqui. Vocês acham, sem mentira nenhuma, vocês acham que a corretora, o banco, eles rasgam o dinheiro? Gente, nós temos aí três cartões bons para solicitar no mercado, né? Nós temos o cartão do Inter, temos o cartão da XP e temos o cartão do Unicred. Só para que vocês tenham um pouquinho mais de informações completas, vocês vão poder observar que a XP, ela tinha um padrão, né? Que é ter um cartão de crédito voltado para o Cashback, que é o Visa Infint da XP. E a XP acaba de anunciar hoje que a Rico, sua corretora também controlada pela XP, a Rico vai lançar o seu cartão de crédito pela corretora Rico, que não terá anuidade, porém com benefícios diferenciados do XP. E a gente observa que o mercado explode nas versões de alta renda, uma porque o Bradesco anunciou agora que a Ágora, a corretora, terá um Visa Infinity à altura também na plataforma da Ágora, a corretora do Bradesco. O Bradesco, dentro de poucos meses aí, podemos dizer, o Bradesco deve lançar o cartão Centurion Bradesco, né? O Santander gatinhando ainda para liberar esses cartões Centurion. E a gente observa o mercado chegando com chegando, né? Como o N26, o Iubank com Mastercard Black, Rico corretora, Ágora. E vocês se perguntam assim, Leandro, não é muito cartão de crédito para o Brasil? Pela população que nós temos, não é muito cartão de crédito? Eu vou responder vocês com uma pergunta. Vem aqui. Vocês acham, sem mentira nenhuma, vocês acham que a corretora, o banco, eles rasgam dinheiro? Vocês acham que esse tipo de cartão de crédito esse tipo de cartão de crédito não tem um custo maior que um cartão como esse daqui, ó? Que um cartão como esse? Vocês acham que se fosse para o banco escolher ter um cartão Black, Infinity, América Express, Elo, cartão de metal, como esse daqui, você acha que o banco faria isso ao invés disso? Vem aqui. Desde quando você se entende como gente? Eu vou pegar os mais velhos, tá? Fernando Cavalcante, Lúcio, Jalen, Ellison Moreira, Marcio Sobral, Clóvis, Juliano Júnior, Patrícia, não, Marina, deixa eu ver os mais velhos aqui, o Ronaldo Lima, quem mais aqui? O Kenio Borba, quem mais aqui? Pode pegar os nomes aí, ó, pode falar esses nomes, só para vocês entenderem que eu quero chegar, onde eu vou chegar. Se nós não tivéssemos um perfil de alta renda no Brasil, vocês acham que esses cartões Black, Infinity, estariam explodindo como estão explodindo hoje? Vocês acham que realmente a população está ganhando um salário mínimo? Reflitam. Banco nenhum rasga dinheiro, não. Os caras estão lançando esses cartões de metal, cartão Black, Infinity, anuidade de 10 mil, 1.640, porque tem gente pagando. O pessoal, se você pegar o pessoal de 40 anos para trás e perguntar, há 20 anos atrás, como era o público de alta renda, você não via falar de cartão Black e Infinity aqui no Brasil, não. Isso daí explodiu, né? Você vê quantos cartões vai acontecer agora este ano. Falei para vocês, a quantidade de corretoras, bancos preparando seus cartões Black e Infinity, né? Então, as coisas mudaram, as coisas mudaram. E aí nós temos aí, três cartões que, teoricamente, são cartões top de mercado. Se você pegar, por exemplo, a XP, nós temos o Visa Infinity deles. Se você pegar o Banco Inter, nós temos o Black deles. Se você pegar a Unicred, uma cooperativa, nós temos um Infinity Black deles, né? E aí eu quero bater forte com vocês nesses temas aqui. Primeiro, vamos começar com a Unicred. Unicred é uma cooperativa onde você precisa estar até a cooperativa, você precisa chegar até a cooperativa, se identificar, se a cooperativa é livre à admissão, para você abrir uma conta na cooperativa. Mas, já trago para vocês em primeira mão, Unicred, eles já estão preparando um sistema digital, Serturo Digital, tá? Então, teremos a abertura de contas do Unicred no formato de contas digitais, beleza? Pois bem, nós temos hoje no mercado uma cooperativa que ela é considerada, pelo perfil de cartões, a melhor cooperativa do Brasil, a Unicred. A Unicred, nós temos hoje o Mastercard Black e o Visa Infinity, a única cooperativa no país que trabalha com as duas bandeiras, Mastercard Black e Visa Infinity, a única, né? Desbancou-se Cobb, desbancou-se Cred, desbancou Cressol, entre outras companhias, né? E Unicred, Mastercard Black ou Unicred Visa Infinity, eles trabalham aí com um cartão de crédito muito top de mercado e ele aparece, ele figura-se entre a quarta posição de melhor cartão de crédito, tá? Eu fiz um ranking pra vocês, que vocês me pediram, dos cinco melhores cartões e eu acabei finalizando hoje, tá? E só colocar aqui pra vocês verem o cartão, que ele eu não tenho exposto, então eu vou eu vou printar ele pra vocês, pra vocês poderem ver aqui o Unicred, tá? Esse daqui é o Unicred, tá, pessoal? Esse cartão que vocês estão vendo aí, esse Infinity, ele é o Unicred, ó, esse é o Visa Infinity do Unicred. Esse cartão, só pra que vocês entendam, ele pontua 2,2 pontos a cada dólar gasto até 14.999,99. A partir de 15.000 ou mais, ele pontua 2,5. Ok? Esse cartão, só pra você ter ideia, só pra você ter ideia, se nós colocarmos que o público desse cartão gasta 15.000 ou mais, eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão cair duro. Esse cartão de plástico, Visa Infinity da Unicred, que pontua 2,5 a partir de 2, a partir de 15.000 reais, é a mesma pontuação do Visa Infinity Autos do Banco do Brasil de metal, porque o Visa Infinity do Banco do Brasil Private, Private, Autos do BB, a partir do segundo ano, ele sai de 4 pontos pra 2,5 pontos. Uma porcaria de pontuação para um cartão Private. 2,5 é a mesma pontuação do C6 Bank Black e 2,5 é a mesma pontuação que o Unicred e uma cooperativa. Só pra vocês entenderem o porquê que eu disse no decorrer da live car público pra isso. Porque quem é que paga 1.500, 1.460 na unidade de um cartão Black Infinity, pagaria nesse cartão que eu tô espelhando pra vocês 700 reais que é a anuidade desse cartão. Esse cartão ele tem aí a validade 24 meses a pontuação transfere pra Latam Azul e Smiles. Ele te dá acesso ilimitado a sala VIP do Laude Ki, o titular, os adicionais e um convidado por visita. Ele te dá acesso também ilimitado a sala VIP do Dragon Pass, Visa Airport Company, titular, adicionais e um convidado por visita. O spread desse cartão é zero, zero internacional e a cotação do dólar é comercial, dando pra esse cartão uma das melhores pontuações e serviços financeiros dentro de um cartão de crédito de uma cooperativa chamada Unicred. Unicred.